A polícia prendeu hoje integrantes de uma facção criminosa do estado em uma fazenda em Rio Preto da Eva. Mas as transações do tráfico eram feitas aqui na capital, em um apartamento no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. Este vídeo mostra o momento da prisão dos traficantes. Messias Rocha, de 20 anos, e Josué Moraes são os líderes da facção. Alan e Edson, integrantes. A quadrilha foi presa em um sítio na M010, quilômetro 52. O local tinha piscina e uma casa. O sítio era utilizado para que eles pudessem se esconder, considerando que esses dois líderes da facção criminosa Família do Norte estavam sendo procurados pelos agentes de segurança pública há mais de um ano. em razão de outros crimes que haviam praticado e pelo fato de estarem liderando a facção Família do Norte em liberdade aqui no estado do Amazonas. Com os traficantes, a polícia prendeu armas e rifles, munições, além de um caderno com a contabilidade do tráfico, que apontava um faturamento bruto de 2 milhões de reais. O lucro chegava a quase 700 mil. Segundo a polícia, os traficantes alugaram um apartamento neste condomínio. Foi um policial civil que se infiltrou, que descobriu que este era um dos pontos de encontro deles. Segundo as investigações, era aqui que os líderes da facção se reuniam para fazer o balanço da venda de drogas e também a negociação para a compra de armas. A polícia descobriu ainda a negociação de um fuzil 762, que seria comprado por 20 mil reais. As investigações apontam também o envio de drogas para o Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Com a prisão dos líderes, a polícia acredita que a facção vai precisar se reestruturar. Muito provavelmente a facção Família do Norte vai deliberar sobre quem agora irá liderar o gerenciamento do tráfico de drogas em liberdade e muito provavelmente eles vão continuar mantendo tentáculos de dentro do presídio. Todos já tinham passagem pela polícia. Messias, Alan e Edson vão para a audiência de custódia e só depois daí será decidido se vão responder pelos crimes presos ou em liberdade. O único que está certo de ir para o presídio depois da audiência é Josué, porque já tinha aberto o mandado de prisão temporária por homicídio. E a polícia conseguiu recapturar o suspeito que fugiu de uma viatura da PM depois de ser preso. Ele é suspeito de matar um adolescente na Zona Norte da capital. Raul Rodrigues de Souza foi preso ontem na Cidade Nova 2. Conseguimos recapturar o preso na região da Cidade Nova 2, ali próximo ao Poço do Netão, onde o autor se encontrava em sua residência. E lá então efetuamos a prisão em flagrante. Segundo a polícia, foi Raul quem matou com três facadas o adolescente Guilherme Rocha de Araújo, de 14 anos. O crime foi no último domingo na frente da casa da vítima, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Guilherme foi morto na frente do irmão de nove anos. Raul também é o mesmo que fugiu do xadrez de uma viatura da Sexta Sicon quando ia ser apresentado no Sexto Dipe. Aqui na delegacia, Raul negou que tivesse matado o adolescente. Mas a polícia localizou uma testemunha que presenciou o crime e encontrou a faca usada no assassinato no quarto do suspeito. Existe o reconhecimento por parte de uma testemunha presencial, a qual viu o autor andando pelas leis rondesas, indo e voltando na rua, e um momento posterior colocando uma camisa sobre o seu rosto, deixando só os olhos à vista. E essa mesma testemunha viu o autor desferindo a faca, o malto fugiu, deixou a faca no local a qual está apreendida. A faca usada no crime foi encontrada em cima da cama do suspeito. Raul contou como conseguiu fugir da viatura. Tinha um negócio aqui no meu bolso, um arame, aí eu peguei o arame e abriu a gema. Aí quando ele me segurou, eu peguei e soltei a gema e corri. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado e seguiu para um presídio da capital. O deputado e presidente da Assembleia, Davi Almeida, voltou hoje ao trabalho depois de cinco meses à frente do governo. E os parlamentares aproveitaram o retorno dele para pedir uma CPI que investigue um rombo na saúde. O presidente da ALI, Davi Almeida, discursou por mais de uma hora. Ele falou sobre o novo governo e também sobre os dados divulgados pela Secretaria de Saúde. Um bilhão e duzentos milhões de reais. Esse é o valor do rombo deixado na saúde, segundo o novo secretário, Francisco Deodato. O número assustou os parlamentares da Assembleia Legislativa, que agora querem a abertura de uma CPI. A suspeita é de que esses problemas venham de bastante antes. Vamos fazer uma investigação tranquila, serena, firme, sem nenhum tipo de inquisição. Nós precisamos descobrir porque é que o Estado gasta tão mal o seu dinheiro na área de saúde. Mas não parou por aí. O atual secretário quer colocar a culpa do rombo na saúde no período em que Davi Almeida esteve à frente do Estado. Ele rebateu as críticas e chamou o Amazonino Mendes de irresponsável. O líder do governo, o deputado Dermilson Chagas, comentou o caso. Eu acho que é mais força de expressão. O governador amazonino Mendes não vai ficar medindo forças com a Assembleia. Ele quer a Assembleia parceira, quer uma Assembleia aliada. Ela quer uma Assembleia que pense no futuro do Amazonas. Já para a deputada Alessandra Campelo, do PMDB, os desvios de dinheiro e gastos excessivos na saúde são problemas antigos. O caos na saúde pública do Amazonas não é novidade para a população, talvez seja para algum governante novo ou novo secretário. Mas a população vem sofrendo isso há vários anos, em várias áreas, em Manaus e no interior do Estado. Para a abertura da CPI são necessários pelo menos nove votos. Mas o assunto deve voltar a ser discutido na casa nos próximos dias. Daqui a pouco o homem é assassinado dentro de igreja evangélica da capital. Empresários apostam em franquias para fugir da crise e manter marcas regionais no mercado. Daqui a pouco. Daqui a pouco.